Música Vítima incêndio Mercado Manleuana exige governo, reabilita barraca neberreta estragos, ho la laix. Música Vítima incêndio Mercado Manleuana hatou serne a preocupação ne, tambah foi incêndio toohin loron, governo sida o que foi apoiar para siram. No barraca neber vendedor siram usa, ho de faan sirne asasamba, de da unê sida o que hetan reabilitação ho se governo. Tudou observação gemene, vendedor balong faan onna sirne asasam e ha fatten refere, tambah necessidade obriga, mesmo equipes estão no Mercado Bando Siram atualabele faan e ha fatten refere. Umane halo la laiz, tambah sai da ma ame agora fatten laia, ba enabamos fatten laia, ma ame fatten idane ma dereta ame faan, may be apara amitang ame atu faan masu labele hotu, nema bayra ma halo uma idane, nema usu idane, faan ene diang para labele, sef diang labele nema agora ame faan ita okose neba. Uma hansa nema ame faan ya okose usik ba a hien lai, sir diambi labele paratea lai ma in faan, impasensi, pacensi de inlai ma in faan, agora ame lafaan ame haan saida, ame na uang iskola mas karu karu nghutu, ame lorong kalang ita de usu osang, ame ame hudi saida ba hola, nema parauta a parauta ame be am labele faan ene. Sirah sidau katende ame mebe sirah mai perna maifo engkontro ame haruka ame bakredit, haruka hatudu bangkul tolu ya mandiri, benu, ben setel, haruka ame kredit. Maka kami usufa lefatin laiha ame kredit musa. Hari ini bayra los makane, meyakar kelalais per odiare ame osang siranebe kaihangot, ame ama arsia apaam e manis lelah alespa udeih faan. Ta guberno siraneh loke siranehma, ta ades siranehma, ta ades siranehma, taha ide siranehma, udei loke ba udeharebe, ame at faan. Tam a um lorong kalang hamne huang si raduus a tu luos looks, at usua oz haturururururra kwartera baanewelous. Aminikabu an faan saanehne. Oso ba guberno siranehme utzula halai sga ame ama. Ropa siranehma Mittalem ane, mansa, ame langis tuan ba. Supa benenea aminikal haam faan a para amni faatim ba. O vendedor balão obrigado tem que fazer a sirene essa sã e a Aihun, onde sustenta a sirene a necessidade de lorlorão. Incêndo não acontece o mercado manleuano e o lorão sanosinhado em fevereiro, estraga baraca quase todo o número de limã. Aderito semenis, bem-vindo semenis, semen.